Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje vou ensinar a vocês como mandar itens para outros personagens seus Mandar, eu tenho várias maneiras aqui que eu vou mandar itens para o meu outro personagem, beleza? Toca a vinheta! bora lá garinha, eu estou aqui na house of legends, né, house, aqui vai lá no send message, itens de mensagens, mandar mensagens, vamos lá, aqui ó, então você vai entrar, send message, aí aqui vai estar, aqui galera vai ser o que vocês vão receber, né, caso você receba qualquer coisa vai estar aqui E aqui é onde você vai enviar, logicamente aqui são os meus amigos adicionados, né, ou você pode escrever o nome da pessoa que você vai enviar O meu, vou mandar para o meu personagem principal, né, estou com o personagem secundário, você pode escrever ou, como já tem ali, ó, você bota, ó, join barra lv, beleza? Que é o que está aqui, e aí você vai botar, tá, be item, e aí vai ser os itens que vai poder mandar para o seu personagem, beleza? Lembrando que alguns itens não pode, galera, alguns itens, mesmo que esteja mostrando, por quê? Porque o jogo, ele não quer que você ganhe com um personagem e meio que distribua para o outro, para o outro ficar forte sem jogar, entendeu? Porque, por exemplo, se eu jogar com esse personagem aqui, eu vou deixar ele forte, vai ser fácil fazer as coisas, e aí eu mando os itens para o outro personagem e ele vai lupar sem nem ter jogado, entendeu? Só recebendo coisas de outro, então o jogo, ele meio que faz isso, ó, ó, tá vendo? É o que você clica, ele não manda, esse aqui, manda, esse aqui, não manda, esse aqui, manda, esse aqui, manda, então, tipo, vai ficar meio que algumas coisas podem mandar e outras não, ó Beleza, você manda, beleza Agora a gente vai trocar, vamos lá no personagem Agora vamos no meu personagem principal Pronto, aqui no personagem principal Vocês viram que eu acabei de mandar para o meu personagem, beleza? Então, ó, aqui no canto superior direito, onde está o mapa Você tem que se aguardar um momentinho E aí vai aparecer a cartinha de mensagem que você recebeu um item Demora um tempinho Fica aqui, ó, já na ponta E vai aparecer a cartinha Pronto, galera, carta chegada A cartinha chegou ali no canto superior direito Viu a mensagenzinha ali Às vezes demora um pouco, galera Às vezes é rápido, às vezes não, beleza? Você vai entrar aqui Vai vir aqui, ó Item que eu recebi Do meu outro personagem E aqui são os itens, beleza? Você aceita Automaticamente Vai estar aqui no seu inventário, ó Todos os itens Beleza? E aí, galera, tem outra maneira, né? Tem outra maneira É... Por exemplo Eu tenho uma liga, né? Eu sou dono de uma liga Ou você pode estar em outra liga também A liga de outra pessoa também E você pode ir, né? Vamos aqui no domínio da ordem Que é a minha liga Você pode estar fazendo dessa maneira também Que é Colocando Os seus itens No banco Da liga, beleza? Você coloca ali no banco da liga Troca de personagem E aí vai Tá podendo Tá podendo Usá-lo Beleza? Você vem aqui Aqui é os itens, né? E aqui é o banco 2 E aí você pode pegar os itens É... Alguns itens que possam Por quê, galera? É como se fosse O item de mensagem Igual O de mensagem Uns itens você pode colocar E outros itens você não pode Porque O jogo identifica Que você É... Quer favorecer alguém e tal Entendeu? Então Itens De trader Como esses aqui Que são comprados É... Só itens Como vocês viram Esses aqui não Ó Esse aqui sim São itens Que você pode estar adicionando aí Beleza? Então Ó Esse aqui não Que sim Beleza Esses itens estão aqui Tem esses que estão aqui Beleza? E aí você pode Né? Seu personagem Se eu... Vou mudar Para o seu outro personagem Ele vem aqui Na... Na torre Pronto Pronto Trocando de personagem Você vai Vai lá no domínio da ordem Que é a mesma Que o seu personagem Está E bora lá E pronto E pronto galera Vai estar aqui Tá vendo? Eles vai estar aqui Você pega pra você Beleza? E você troca Caso você Tenha o... Outro console Alguém que você queira Emprestar a conta Ele pode estar usando também E você pode estar fazendo O trader Né galera? Com alguém Beleza? Se você tiver alguém É... Você pode estar fazendo Trader Né? Com outra pessoa Que é como você É... Libera itens Troca itens também Mas nesse caso Precisaria de alguém online Que você poderia estar Passando Pra outra pessoa Que começa aqui Que está perto Você vem aqui Ó Trader Passa as coisas pra ele Por exemplo E ele vai aceitar Beleza? Ó Aí você bota Accept Ele vai aceitar lá E vai receber E vocês trocam itens Caso vocês queiram também Mas como eu já falei São alguns itens Não são todos Porque o jogo não quer Que você Tenha um personagem full Né? Bem forte Faça as coisas fáceis E entregue pro outro personagem Pra ele poder upar Fácil também Beleza? Então geralmente A maioria dos itens Que podem ser É... Distribuídos É... Entre os seus próprios Personagens Ou personagens online Um a favor do outro São itens Que são vendidos No Broke São itens fáceis E itens que são Aqui ó No Broke Porque no Broke Todo É pra qualquer personagem Então você pode Tá vendendo Como adicionando itens Pra vender E aí a galera Vai tá comprando Então qualquer item Que chegue no Broke Também às vezes Pode ser Enviado pro seu personagem Beleza? Então é isso aí galera Obrigado por assistir até aqui Se inscreve no canal Se não tem o curso ainda Aqui no cantinho da tela Que você tá vendo Quer aprender tudo Sobre Desse universo Vai lá No link da descrição Compre o teu curso Aprende sobre o jogo E você vai começar A ponta de bala Beleza? Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu